Olá, que grande alegria estar com você, com a sua família, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no seu carro, levando a palavra de Deus, o amor de Deus ao seu coração. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, para você sempre receber a notificação quando publicarmos novos vídeos. E não deixe de curtir e comentar aqui o vídeo, porque desta maneira o YouTube indica este vídeo para mais pessoas. Quanto mais curtidas e comentários o YouTube vai indicando para outras pessoas que estão navegando aqui nesta plataforma. Deus abençoe! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do primeiro livro dos reis, capítulo 12, versículos 26 a 32, capítulo 13, versículos 33 e 34. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo, como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, Não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do oitavo mês, a semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel para sacrificar aos bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 105. Lembrai-vos, ó Senhor de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos, ó Senhor de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos, ó Senhor de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito, no país de Cã, fez tantas obras admiráveis, no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Agradeço muito o seu carinho, a sua companhia neste vídeo. E se este conteúdo te agradou, não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Marima Pulada! Salve Marima Pulada!